Oi, eu sou a Bruna do canal Do Outro Lado do Mundo e eu acabei de receber essa medalha das mãos do Consul Geral do Brasil em Zurique por divulgar a cultura brasileira na Suíça e do outro lado do mundo. Parabéns Denise da Cruz, parabéns Casa Brasil por organizar tantos eventos lindos que promovem o Brasil e a arte brasileira de uma forma tão incrível. E aí essa pequena medalha me fez pensar um pouquinho, né? Eu nunca ganhei uma medalha na vida, porque eu nunca lutei junto, nunca participei de campeonato de natação, nunca cheguei nem perto de uma Olimpíada de Matemática, Física ou Química, esses não eram os meus dons. Só que como eu fui crescendo, sabendo que eu não sabia cantar muito bem, dançar muito bem, nem jogar, nem era super inteligente, eu comecei a pensar que eu não tinha dono. Quando eu cheguei na fase adulta, com coach e autoconhecimento e conhecimento de Deus, eu fui descobrindo que eu tinha vários dons. E aí eu comecei a investir nos meus dons, né? Esqueci as coisas que eu não sabia fazer direito e foquei no que eu sabia fazer bem, que é falar, entrevistar pessoas, cobrir eventos culturais. E esse é o motivo dessa medalhinha hoje, né? Mas não era sobre isso que eu queria falar aqui. Eu queria trazer uma reflexão para a sua vida. Eu queria saber se você sabe quais são os seus dons. Você trabalha com os seus dons? O que é que você sabe fazer de melhor na vida? Você sabia que você já nasceu pronto, com todas as qualidades e dons suficientes para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Você sabe qual é o seu propósito de vida, aliás? É isso aí. Fica pensando nisso, refletindo, porque a gente passa muito tempo, gasta muita energia e muito esforço focando no que a gente não sabe fazer direito só para ganhar dinheiro. Mas aí a gente não desenvolve realmente a vontade de Deus para a nossa vida, nem a nossa felicidade, né? Porque a gente foca só no dinheiro. E aí como mãe, eu vou te deixar mais um conselho. Investe no dom do seu filho. Ele não vai ser bom em tudo. Se ele não é bom em matemática, ele deve ser bom em português, ele deve ser bom em esporte. Então investe naquilo que a criança é boa. Porque a gente fica querendo, às vezes, que a criança faça de tudo e seja perfeito, mas não vai ser. Então é bom a gente focar naquilo que a criança faz bem feito, para desenvolver o dom que realmente ela tem. E é isso aí, vou deixar você com essa pulguinha, ó. Vai da orelha pensando quais são os seus dons, qual o seu propósito de vida, qual é a sua essência. Isso tem tudo a ver. É isso aí. Tchis!